O que é isso? O que você está fazendo? Olha os caras, eu na mão já sou o bicho O que é isso rapaz? Aê garotinho É isso aí E agora? Vamos sair daqui, vamos meter o pé aqui A parada ficou séria Eu tenho que pegar um veículo Vou pegar o táxi Sai da rede, rapaz Mete o pé daí, bicho Caraca, que merda, bicho Vou atropelar o cara Olha, o cara estava de Kawasaki, rapaz Podia ter pegado Onde é o táxi mesmo? E essa música de corno chinesa é essa? Não estou entendendo, velho Vambora Vambora, garotinho Quase chegando no destino Cadê? É por aqui É ali, ó Tá os caras no restaurante Que bicho folgado, né rapaz? Olha, tia esbravejando, fazendo a sopinha cheia de mosca Bora, desenrola logo que há muita cutscene pra minha vida Vou pular, hein? Agora é o seu, Ruben Mas você sabe como lidar com ele, hein? Vai ser meu prazer Ai, ai Ai, ai Que tijolês, um celular mesmo? Vai, nós de ônibus agora, bicho Só veículo rápido Ah, estão dirigindo direitinho Não batemos ainda Porra, aqui tem carro de todas as vias, bicho Aí Opa Olha É só deixar os caras pra ir batendo nos outros, aí que massa, bicho Olha Que massa, bicho Ah, é por isso que eu gostei desse jogo É muita sacanagem, bicho Para num lugar Pra poder deixar os caras pra espancar os outros na rua Nossa Nossa senhora Uma pesada dessa Nos peitos Esse aqui é afogado Ah, na hora que eu ia jogar o cara ali Vamos pra cá, vamos pra cá Aí, garoa Esse é meu golpe perfeito Adoro bater nesses caras, bicho Olha que maravilha Olha, matou Olha, matou Ah Fala sério, hein Vamos de novo Sacanagem, bicho É o que é isso Vamos, vamos Motoqueiro eu não tô respeitando não, não tô passando por cima Vamos frear, frear, frear Freio de mão Aí, garoto Agora eu vou dar mole pra vocês não Toma Isso 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 To abusado Tô de maldade, né Toma Toma Pisadinha na cara Garotinho Isso Isso Toma Toma Bicho tão tirado a sinistro mesmo Bate, garoto Bate que esse aí só quer defesa Rapaz, que bicho folgado, né Toma Isso Prende ele aí Prende Toma Pesadinha nos peitos, garoto Os caras tão se matando ali, bicho Isso Garoto É nóis que se envolve nas tretas Vamos lá Vamos no outro ponto Rebentar os outros na porrada agora Eu Grande Toma Garotinho Ai Pobre coitado dos bichos Manobrar de ônibus igual eu não tem igual, hein Vambora Vamos nos bico É por aqui mesmo Eu acho, né E o buzão tá em perfeito estado Ai, tio Sai da reza, tio Ai, ai, ai Que belezinha Opa Ali, ali, ali Vamos lá Treta, treta É, vem sentando a porrada na turma Torro, bicho Do nada, bicho Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto